Um robô de aparência simples pode ser uma das maiores soluções para disseminar o coronavírus. Claro, depois da vacina. Já é comprovado que a radiação ultravioleta tem o poder de exterminar bactérias, fungos, entre eles o vírus da Covid-19. Esta ação faz com que o RNA e o DNA do micro-organismo tenham uma lesão em sua genética, inativando-o totalmente. Além da purificação do ar, estes raios podem agir diretamente nas superfícies. Este robô pode ser usado em ambientes fechados sem a presença de humanos, ou seja, ideal para escritórios, escolas, aeroportos e outros após o final de expediente. Sendo desligada as luzes, o local pode ser usado sem nenhum dano às pessoas. Este robô ganhou o nome de Aurora 2.0 e, depois de vários testes em que foi comprovada a sua eficácia, já está pronto para ser utilizado com uma previsão de entrega para maio de 2021. Este evento foi desenvolvido pelos pesquisadores do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Regional de Ciências Nucleares do Nordeste e também do Instituto Federal de Pernambuco. Já existe um em funcionamento no Hospital das Clínicas, esterilizando a UTI. Os desenvolvedores receberam R$ 60 mil para a produção de 10 equipamentos. Agora, espera-se que grandes investidores possam produzir em alta escala, assim como a redução dos custos para serem distribuídos a todas as comunidades brasileiras. As pesquisas continuam sendo um dos maiores trufos da humanidade. Esta é uma notícia positiva.